Aprovado em sessão extraordinária e em única votação o projeto de cooperação entre a Prefeitura de União da Vitória e de Porto União para a pavimentação das ruas Alceu Esmanioto, Balduino Borer e União da Vitória, essas ruas que fazem divisa entre os dois municípios e há muito tempo era solicitado por toda a comunidade que ali mora. Então está aprovado esse projeto de cooperação entre as duas prefeituras, espero que em breve essas ruas estejam asfaltadas. Legenda Adriana Zanotto